Mystic Warriors da Konami é muito parecido com o jogo anterior, seu sucessor espiritual, o Sunset Riders, embora se afaste do tema ocidental e transforme em uma versão dos filmes de artes marciais dos anos 80, até quatro jogadores podem escolher entre cinco personagens diferentes, um ninja americano chamado Spyro, um Akonuichi vestido de colante chamado Yuri e um guerreiro Kabuki chamado Keima e um samurai chamado Kojiro, um monge de rua legal chamado Brad, embora funcionalmente eles sejam todos idênticos, o quinto personagem não é escolhido e acaba sendo sequestrado pelos inimigos e dando motivação para os nossos heróis entrarem em ação. Os locais variam de ruas da cidade a minas subterrâneas, aviões e resorts, de esqui, todos os estágios são usuais de videogame e mais alguns, certamente tem mais variação do que Sunset Riders, que presta homenagem em um cinema drive-in ao fundo, embora a música não seja tão memorável, ele tem um típico estilo exagerado da Konami, como um chefe de primeiro nível que atravessa o cenário em um caminhão enorme e incendeia ao fundo. A luta contra o chefe do segundo nível ocorre enquanto você desce uma montanha de snowboard e tem uma reviravolta interessante na metade do jogo, onde seus personagens são incapacitados apenas para serem salvos pelo quinto herói sequestrado que se mata no processo. A ação é praticamente a mesma de Sunset Riders, até os power-ups que dobram seu poder de fogo, Mystic Warriors, empresta mais alguns elementos de shinobi, mais notavelmente os ataques corpo a corpo, que serão executados automaticamente quando você estiver perto de um inimigo, e a magia ninja que fica ao redor dos cenários, esses irão matar todos os inimigos da tela tornando-o temporariamente invencível. Eles são ativados assim que você pega, tornando o uso bastante ilimitado. Aqui você pode levar até três golpes antes de morrer, além disso, como encontra três, você também pode escalar paredes, embora não existam muitas situações que façam uso disso. Mystic Warriors é um jogo muito divertido no geral, com ação apertada e uma vibração agradável que infelizmente não é reconhecida porque a Konami não teve a sabedoria de portá-lo. Mystic Warriors segue a mesma fórmula de Sunset Riders, mas em vez de cowboys, temos à disposição guerreiros que seguem bem o clichê de filmes de ninja que invadiram o cinema nos anos 80, como a América Ninja e outros clássicos da afinada produtora Canon. Temos aqui o ninja americano, Kabuki, a ninjinha sexy, e o outro que varia em visual, mas funciona mais ou menos da mesma maneira, sem decisões de habilidades. A ordem do jogo é andar e atirar e exterminar tudo que cruza pelo seu caminho, além de salvar alguns heróis que é sequestrado por uma organização ninja do mal. O que diferencia Mystic Warriors do jogo dos cowboys, uma variedade maior de cenários e situações, logicamente tendo mais liberdade de acordo com os cenários do jogo, com lutas na cidade, em skis na neve, em barcos e em muitos cenários bonitos e criativos. E aqui também tem uma barra de energia. E no Sunset Riders, encostou, morreu. A habilidade de escalar, apesar de pouco usada, alguns power-ups espalhados pelas fases, como invencibilidade temporária, um ataque que detona todos os inimigos na tela, e um ataque de curta distância, com lâmina como o do Shinobi. Os sons do jogo são bons, apesar das músicas não serem tão marcantes, se comparadas com as sensacionais climáticas músicas de Sunset Riders. Mas cumprem bem seu papel, típica de música oriental desse tipo de jogo. A dificuldade é balanceada, frenética como tem que ser, mas não chega a ser impossível, como na maioria dos jogos de arcade da época. É mais ou menos como se fosse o seu antecessor, um jogo que exige mais prática do jogador e que pode ser dominada com bastante empenho. E alguns chefes chegam a dar um certo trabalho, e a combinação entre ataques, longos e de curta distância, contribui para diversificar as lutas, tornando-as bem dinâmicas e divertidas. Em resumo, é um ótimo jogo, que só não é mais conhecido, por nunca ter sido convertido para nenhum console doméstico na época. É uma pena.